É, se Q1 é isso aqui e Q2 é isso aqui, são as cargas em toneladas de dois navios petroleiros, tá? Nos navios petroleiros, que estão sendo descarregados T horas após o instante inicial T igual a zero. Então a quantidade de petróleo restante nos dois navios será igual para um tempo superior a 100 horas após o instante inicial, um tempo superior a 100 horas após o instante inicial. Ai meu Deus, o problema é o quê? Função do primeiro grau. Por que eu sei que é função do primeiro grau? Porque aqui eu tenho duas funções do primeiro grau. Ah, eu não sei. Chegando na prova, estudando direitinho, você vai saber que ali são funções do primeiro grau. Função do primeiro grau, nesse caso, como ele fala, os dois navios serão iguais, você vai igualar as duas. Igualar as duas. Você vai igualar as duas, beleza? Então vamos igualar as duas funções. Como é que eu igualo as duas funções? Eu vou igualar, vou pegar 100 mil menos 400T, tem que ser igual a 120 mil menos 500T, beleza? Igualando as duas. O que tem T do lado e o que não tem do outro vai ficar 500T menos 400T igual a 120 mil menos 100 mil, beleza? 100T igual a 20 mil. 100 está multiplicando, vai para lá e dividindo. Então é 20 mil divididos por 100. Corto o zero, 200, então vai ser igual na hora a 200. O tempo é 200. Aí ele afirma aqui que será igual para um tempo superior a 100 horas. Cara, 200 é superior a 100 horas. Aí você marca que o item está certo. Só que tem um porém aí. Por que eles anularam essa questão? 200 é um tempo superior a 100 horas. Só que quando ele bota para um tempo superior a 100 horas, você tem várias representações. 101 é um tempo superior a 100 horas. Só que quando você substitui aqui, eles não vão ser iguais. Eles só vão ser iguais no tempo 200. Por isso que eles anularam a questão porque ela foi mal redigida e deu essa ambiguidade, tá? Ela deu essa ambiguidade por quê? Quando ele fala que essa questão foi anulada. Um tempo superior a 100 horas abre margem para vários tempos. E só tem um tempo. Que é quando? É quando é o 200. No 200 a coisa é. Agora, com 101, por exemplo, se você pular 110 aí nos valores, eles não vão ser iguais. Então, por isso que a questão foi anulada a 28. Beleza? Matricule-se agora mesmo no nosso curso. Porque aqui você vai encontrar a caixa preta do método, que é o método que vai te aprovar. Por quê? Aqui a gente vai do básico ao avançado. Olha o que você vai levar no nosso curso. Você vai levar um curso de matemática básica. Você vai levar um curso completo da Preto Brás. Você vai levar um curso completo de financeira. E a novidade, né? Você vai levar também um curso de língua portuguesa. E claro, né? Você não está sozinho. Você ainda vai ter acesso ao nosso suporte Tira a Dúvida do aluno. E você ainda vai levar três bonos exclusivos. Você vai levar um curso de exercícios focado do SESP, de matemática. Um curso de exercícios focado no SESP, de língua portuguesa. E um cronograma de estudos. Marcão, sem lero-lero, quanto é que custa tudo isso? Deixa até eu sair aqui da frente. Quanto é que custa tudo isso? Então, é a continha de padaria. Se você somar todos os valores, seu curso vai sair por R$ 2.056. Mas hoje, você está levando tudo isso, não por R$ 2.056. Mas sim por apenas R$ 12, de R$ 40,98 ou R$ 3,97 no Pix. Legal? Agora é com você. Concursão, mais um concurso, mais um edital aí na rua. E você não pode perder essa oportunidade. Aprovamos vários alunos. E você pode aprender todas essas técnicas, sim. Só depende de você. Pô, Marcão, será que eu consigo? Consegue. Primeiro ponto é acreditar que é possível, sim, aprender matemática para passar. E você vai ver que o nosso método é diferente. Legal? Então, galera, valeu. Muito obrigado aí pela presença de todos. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente aqui na descrição do vídeo. Aqui tem todas as informações que você precisa. E vamos juntos, porque o seu sonho é o nosso sonho. Então, estamos juntos. Um abraço e até a próxima. Valeu, galera. Tamo junto.